Me diga, o que você acha? Caiu os servidores na hora da guerra, como será que fica o vale? Assim, ponto de vista de se proteger, a empresa deveria resetar, deixar todos os vales sem dono, tá? Eu acho que essa é a saída mais interessante. Mas como a gente sabe que a WeMade é uma empresa porca, provavelmente vai deixar como tava quando caiu. O correto é deixar sem dono, o bid que se foda. Mas tem bid? É, então. A empresa podia ter escolhido outra hora pra tentar derrubar o... Pois, né? A não ser que tenha caído por imprevisto, né? Que provavelmente foi o que aconteceu. Acho que a empresa não seria burra a ponto de colocar manutenção do servidor no meio de um evento tão importante semanal, né? Mas é realmente difícil a decisão do que fazer. Assim, ó, bid vai prejudicar de qualquer forma. Se deixar como tá quando voltar ou se resetar. Então, eu não sei, é uma decisão bem complicada aí que a empresa vai ter que tomar porque é complicado, né? Tipo, cara, na real, eu não sei em que medida a Hoff ia bidar alguma coisa. Prejudica de, tipo assim, eu acho que prejudica mais o Ame do que a Hoff, tá ligado? Eu não sei se a Hoff ia bidar alguma coisa no bloco 1 do Azer, não. Pelo contrário, eu acho que o FF Team ia bidar, né? E aí agora, não vai ter vale. Se resetar? Se não resetar... Ah, eu não sei, mano. É muito injusto de qualquer forma. As duas decisões são ríveis. As duas decisões prejudicam. É complicado, é bem difícil. Se a Emenda não voltar até uma hora, lascou. É, então. Cê é louco? Não, não sei. Cara, que... Sério, que bagulho... Que pachorrice, mano. E às vezes pode ser que a empresa nem tenha culpa, tá ligado? Pode ser culpa do servidor que dá host pro server, né? Não sei como é que isso não aconteceu na EU. A verdade é, os servidores do Azer já estavam uma merda porque o pessoal não tava conseguindo fazer raidboys. Não sei se vocês se deram conta disso ou se o pessoal que faz live no Azer aí comentou, mas não tava dando de fazer raidboys. Então já tinha um problema nos servidores, né? A merda agora é... O que que vai acontecer, né? A empresa tem uma decisão difícil aí pra tomar. Ou reseta os vales ou deixa como tava quando caiu. Então é difícil, é bem difícil. O mais justo seria fazer uma nova guerra de vale, mas aí, meu amigo... Pensa você ter que refazer todo o cronograma do jogo? Cê é louco, não tem como não. O que é mais certo fazer, eu não sei, mas o que eu acho que vai acontecer é os vales voltarem resetados. Deixa geral sem vale e faz na próxima semana. É, então, mas aí precisa reprogramar um monte de coisa, mano. Precisa mexer em pódigo, tá ligado? Eu não sei, né? Eu não sou programador, mas acredito que não deva ser tão fácil quanto parece. De fato, seria uma ótima saída. Deixar o beat pra semana que vem. Atrasar uma semana o castelo do Azer e do Imena. Mas o quão isso é viável, né? Eu acho que é bem fora de mão. Bem fora de mão, cê é louco. O Imena só caiu um server, não foi? Não, acho que foi o bloco, né, Zequinha? Não foi o bloco, não? Mano, a empresa tá ferrada. A empresa tá... Ela vai tomar pancada dos dois lados, tá ligado? E o foda é que pode ser que nem seja a culpa dela, né? Provavelmente nem a culpa dela. Claro, talvez irresponsabilidade em relação às cobranças das partes de um contrato, né? De exigir que a empresa que dá host pro server cumpra com suas partes de forma integral, né? Porque tava apresentando defeito já. Mas difícil. Não sei se o Imena tem host próprio também, né? Mas acredito que não. Mas é difícil uma empresa desse porte ter host próprio. Geralmente eles contratam uma empresa já de qualidade do ramo e tal. Ah, difícil, velho. Difícil. Ainda bem que eu não trabalho na UMAG. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes pro melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.